E estamos de volta rapaziada, com mais vídeo pra vocês, sejam bem-vindos galerinha a mais vídeo Rapaziada, deixa aquele forte like aí, se inscreva no canal se você é novo E ajude a alcançar aí a meta de 5 mil inscritos rapaziada, até esse ano ainda Então rapaziada, tô trazendo vídeo aqui, mais sobre os banners aqui né Chegou um banner aqui até bem interessante Eu tô com 171 adimas, só que na verdade não era pra lutar nessa conta Era pra estar na outra conta, que eu vou gastar algumas dimas nesse outro banner aqui Vamos, tem um corte aqui no vídeo pra outra conta, que essa aqui é a minha principal Beleza, voltamos aqui rapaziada, essa aqui é a conta onde eu tenho É o Roger né, e o Raba Branca, eu não pretendo ficar muito com essa conta Logo mais breve, um pouco mais pra frente, eu pretendo sortear ela Eu vou ver o método aí que dá pra sortear aí pra quem ganha nessa conta Vou te mostrar aqui, essa conta até que tá assim mais ou menos Tem bastante, eu consegui pegar a Ling Ling A Extreme, como vocês estão vendo, tem bastante personagem bons aí BFs Bastante BFs bons, aí tem aqui o Roger né, o A Extreme Roger tá no level 72 E tem o Ray também, Ray velho, tem o Oden também, BF muito bom E tem o Barba Branca também, é level 88 E eu acho que só cara, eu acho que são só esses mesmos que tem É uma conta até que boa mesmo, aí logo mais breve, mais pra frente eu posso estar sorteando ela né Mas vamos gastar aqui as 317 diamantes Que a gente tem, como eu tava falando Eu não recomendo vocês gastarem nesse banner aqui Por mais que sejam personagens bons Esse aqui Chop é mais ou menos É mais ou menos, agora essa Nami que é muito boa E esse USOP aqui de Onigashima ele é muito bom também Ele é um banner bem interessante Como praticamente todos os USOPs é bem difícil de você derrotar Né, ele tem a sua recuperação de AKP até que é boa E tem esse ticket aqui, o ticket já que está R$19, R$20 Como vocês estão vendo, o banner da Hancock vai sair daqui a 7 dias Provavelmente daqui a 7 dias A gente vai ter uma live antes né Da anunciação do Robin Lutz Né, ou alguns outros personagens que possam que venha Então eu recomendo vocês esperarem até lá né Como vai ficar esse banner do ticket aqui então Eu recomendo vocês jogarem ranqueado aí Pra ver se vocês consigam pegar esse ticket Porque o que eu tô vendo aí Tem bastante gente conseguindo a Hancock nesse ticket aqui Tá ligado? A S-Snake né Vamos gastar aqui R$30 A pessoa se vim de primeiro aqui também Que nem na minha principal Vamos ver É aqui Só o Luffy aí também é demais né Bandeira preta Não vê nada Bom, então como eu tava falando É bom vocês esperarem Tem essa... Vamos gastar aqui pra ver O banner você tá vendo que não tá tão caro né É R$20,00, R$40,00, R$40,00, R$50,00 Você ganha medalha Né, de... Dezoito por cento de ataque É uma medalha muito boa Vamos ver se vocês tentarem pegar a medalha Vamos ver Vamos ver os marrons Bandeira dourada, ó Já é 14 Ó, tem algum 4 estrelas aqui, rapaziada Será que é algum do banner? Vamos ver Olha Pegamos o Chopper, eu acho É o Chopper A gente não tinha Eu tenho os dois A Nami e o... A Nami e o Sop eu tenho Vamos ver que a gente garante aqui Gastar mais 40 agora Baús marrons Bandeira dourada GR Se for 32 GR 14 também Vamos ver Ó, pegamos o Sop Acho que ele foi para 70 É, foi para 70 aqui, ó Eu tinha ele só 60 Se ele estivesse no 70 Ele iria para o... Para o 80 logo Aquele skip Aí pegamos a medalhinha Agora a gente fatura Agora a gente fatura algum do banner Vamos ver se a gente pega a Nami agora A gente pegou os dois já Ah, o Sop O Chopper Ah, pegamos um Logie, mano Oh, é Eu acho que tem Tem mais aqui Ah, pegamos o Chopper de novo Ou, o Sop Só que foi para 80 Da hora, da hora Bom, então é isso, rapaziada Trouxe para vocês aí Gastando No banner de Onigashima, né Que é dos chapéus de palhas Aí com emumeração de chapéus de palha E ainda tem os outros banners aqui Ah Queria tentar pegar esse ouro aqui Para quando sortear Vai ter bastante X-Frime na conta É, tudo dourado Mas Luffy sozinho Puxa, rapaziada Aí é skip Bom, rapaziada Então é isso Eu trouxe aí para vocês aí Gastando no No banner, né Da Dos chapéus de palha Tentei pegar os ouro Mas logo breve aí Vou estar sorteando Essa conta aí Quem quiser Ficar atento aí Vou ver se eu consigo Voltar com as lives Também Porque Eu preciso juntar horas No canal de novo Entendeu? Para poder Mandar O aviso para a monetização Do canal Beleza? Então deixa o like aí Fortalece demais aí Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau